Pessoal, essa aqui é uma videoaula sobre funções, tá? Tá aqui em cima, ó. f de x igual a 3x mais 5, sendo que eu vou atribuir valores para x e vou calcular o meu f de x, que vai me dar como resposta o y. Ok? Então, olha só. 3x mais 5. Então, no lugar do x eu vou colocar o menos 1. Então, vai ficar 3 que multiplica menos 1 mais 5. Ou seja, 3 vezes menos 1 vai ser igual a menos 3. Mais 5 vai ser igual a 2. Portanto, meu par ordenado para o menos 1 é o número 2. Vamos na próxima. O zero. Então, vai ficar 3 que multiplica o zero mais 5. 3 vezes zero. Zero. Mais 5, que é o termo independente, que eu falei em sala de aula. Portanto, zero mais 5 vai ser igual a 5. Então, quando aqui é zero, no x, eu tenho o valor de 5 para y. Agora, vamos utilizar 1. 3 que multiplica 1 mais 5. Então, 3 vezes 1, 3. Mais 5, que é o termo independente. 3 mais 5, 8. Portanto, quando meu x é 1, o meu y é o 8. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar o plano cartesiano e vou colocar essas coordenadas aqui no plano cartesiano. Bom, pessoal, está aqui o meu plano cartesiano. Está ok? Temos aqui o eixo x, que chama abcissa. Temos aqui o eixo y, que chama ordenada. E agora eu vou colocar os valores que eu encontrei aqui em cima. Então, o primeiro valor é menos 1 para x e 2 para y. Então, vamos lá. Menos 1 para x está aqui e 2 para y está aqui. Então, eu faço a bolinha aqui. O segundo valor que eu encontrei é 0 para x. O 0 está aqui. 5 para y. Então, o 5 está bem aqui. Tudo bem? E o último valor que eu encontrei é 1 para x e 8 para y. Ou seja, o 1 está aqui e o 8 está lá em cima. Então, eu vou subir até o 8 e vou marcar ele aqui. Está certo? Então, agora é só eu fazer uma reta aqui, que vai demonstrar que é uma função crescente. Tudo bem? Lembrando aqui, as numerações do eixo y ficam no seu lado esquerdo, positiva para cima, negativa para baixo. No eixo x, elas ficam escritas na parte inferior, né? Positiva para a direita e negativa para a esquerda. Tá ok? Bons estudos aí! Tchau! Tchau!